ordinária da 19ª legislatura. Nos termos do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei de número 2.129 de 2020, primeiro turno, dispõe sobre a proibição de homenagens por meio de utilização da expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal relacionado à escravidão ou a pessoas notoriamente participantes do movimento eugenista brasileiro por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado. Autoria da deputada Ana Paula Siqueira, deputada Leninha, e eu, deputado André de Jesus, o relator é o deputado Marquinhos Lemos. Indago ao relator, deputado Marquinhos Lemos, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhora presidente. Com a palavra, deputado Marquinhos. Parecer para primeiro turno do projeto de lei 2.129, barra 2020. Comissão de Direitos Humanos, relatório é seguido. De autoria das deputadas Ana Paula Siqueira, Leninha e André de Jesus, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a proibição de homenagens por meio da utilização de expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal relacionado à escravidão ou às pessoas notoriamente participando do movimento eugenista brasileiro por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público ou privado. Foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos Humanos e de Administração Pública para receber parecer. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a essa Comissão emitir parecer sobre o mérito dos termos do artigo 102, parágrafo 5º, combinado com o artigo 188 do regimento interno. Conclusão. Em fase do exporso, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.129, barra 2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado, que acompanha este parecer. Obrigado. Passa a presidência ao deputado Marquinhos Lemos para colocar em votação o parecer do projeto de minha autoria. Em votação, projeto de lei 2.129. Em discussão, porque eu quero até discutir. Minha gerente está pedindo que o seu leio substitutivo, por ele ser uma novidade na tramitação do processo. Então, vou ler. Antes de colocar em votação, eu vou ler aqui o substitutivo número 2, que altera o artigo 2º A da Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio, público do Estado e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o artigo 2º A da Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º A. A denominação de que trata essa lei não poderá recair em nome de pessoas que comprovadamente tenham participado de atos de lesa humanidade, tortura ou violação de direitos humanos. 2º Praticado de crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, coetnia, religião ou procedência nacional. 3º Integrado o movimento eugenista brasileiro. 4º Tido participação notória e histórica no tráfico de negros e indígenas na propriedade oposta de pessoas escravizadas ou na defesa e legitimação da escravidão em geral. Parágrafo único. A comprovação a que se refere o inciso 1 e 2 do CAPT da SEA por meio de decisão judicial transitada em julgado. Artigo 2º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão para ICR... Para discutir, deputado, presidente. Para discussão com a palavra, deputada Andréia. Eu pedi para discutir, eu quero reforçar, o grande objetivo de estarmos hoje discutindo aqui nesta casa é como não só proibir as homenagens a pessoas que, na verdade, na história, marcaram a história com ataque aos povos indígenas, com a escravização do povo negro, mas é extremamente importante que as leis aprovadas nesta casa, elas também enfrentem algo que é muito importante, que é o racismo estrutural. Presente no nosso cotidiano, na nossa vida, nós precisamos reverter isso com ações positivas. Mesmo que a lei comece dizendo que é proibido a homenagem, nós queremos, sim, homenagear o nosso povo. A história do povo negro não pode continuar sendo contada apenas por aqueles que nos venceram, que nos encarceraram, que colocaram a gente na senzala, que enriqueceram e hoje têm vários privilégios em nome do nosso esforço, do nosso trabalho. Então, também, para romper com o estigma de que somos herdeiros e a nossa herança é escravocrata, nós queremos homenagear o povo que trouxe a melhor tecnologia da África, que é a agroecologia, que é o cuidado, que é a espiritualidade, que é o saber ancestral da mineração, da metalurgia. Então, todo o saber de ofício que o Brasil hoje tem é uma herança da diáspora africana, e nós precisamos homenagear esses. Por isso que é importante também reverter a leitura e a discussão sobre a história, para que a gente traga o nosso povo, o povo negro, o povo que constrói a história cotidiana no Estado de Minas Gerais, para reconhecer o papel deles nessa história. E o poder público tem o dever, não apenas de combater práticas discriminatórias, preconceitosas, mas também promover uma releitura dessa história. Então, uma lei que proíba, ela vai de encontro ao momento histórico que nós estamos vivendo, enquanto em São Paulo houve uma manifestação no sentido de abrir o debate sobre o papel de borba-gato na história desse país. O papel dos bandeirantes na exploração e na morte de vários indígenas para tomar sua terra. Então, esse debate é extremamente importante e ela abre um debate para Minas Gerais, que ainda tem os seus negros e negras atrás das câmaras de filmagem, mas não estão aqui em cima do plenário, que estão na limpeza dessa casa, mas não são lembrados. Então, é muito importante que a voz de uma mulher negra traga o debate sobre o papel da história apagada dos negros para que a gente seja valorizado, para ter menos bandeirantes nas nossas avenidas, deputado Marquinho, e mais militantes importantes na luta pela independência e soberania desse país. Obrigada, deputado. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, como vota a deputada Leninha? Boa tarde, presidente. Eu voto favorável ao parecer. Muito obrigada. Como vota a deputada Andréia? Voto com parecer, presidente. Esse deputado Marquinhos Lemos também vota favorável ao parecer. Está aprovado o parecer. Devolvo a presidência à deputada Andréia. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Indago aos parlamentares e as parlamentares presentes se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Não havendo nenhum requerimento, cumprindo a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Deputada Leninha, participação online, a presença do deputado Marquinhos Lemos, e determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada. Obrigado.